Aí é o Corvo de Zé, Geraldo Santos. Cuida, papai! Talvez com esse delírio, talvez você precise usar colírio, pra perceber o quanto, eu ainda te amo. Eu sou o Corvo de Zé, Geraldo Santos, Henrique do Cereza, Alpim, Nazaré da Mata, parceiro Washington NH, gravando do Alpim. Terminada, né? Tem gente se goçando aí. Pode tomar o mundo.